Vamos subir o morro? Essa é minha querida esposa Tânia, sempre companheira das aventuras. Esse morro fica aproximadamente 20 km da minha casa, em São José dos Pinhais. Não sei qual que é o nome dele. É o morro Ingrami, fazer uma escalada aérea aí, levando avião, né? Estou dando tudo certo. Tinha trechos que a filha estava muito abandonada, então o bambuzal que tinha no meio do caminho estava tudo tombado. A gente tinha que passar no meio de um túnelzinho, né? O morro é muito alto, é um visual super legal. A gente vem ali daqueles dois picozinhos que tem, tá? Subida pesada. Chegamos lá em cima, minha esposa. Fazer o lançamento lá, né? O vento não estava tão legal assim. Não deu para manter no ar o avião, né? Tive que ir descendo com ele. Dá para ver lá longe, o pontinho branco se mexendo, é o avião lá. Então eu fui seguindo o caminho da trilha que a gente veio. Para poder achar o avião depois, né? Eu estava com receio que eu fosse perder o alcance do rádio. Deu tudo certo, consegui pousar o avião lá. E quase acertei a trilha mesmo. A gente está na trilha agora. A gente achou o avião. Ladinho da trilha. Impossível eu perder ele. Legal. Essa foi a saideira no último lançamento. Essa foi a saideira no último lançamento. Bom dia, legal. Cor do sol.